15, Santos, ponta da praia, final de tarde, pôr do sol, hoje com nuvens, então o sol tá ali dando o seu espetáculo nas nuvens, né? Lá embaixo a gente vê um cruzeiro indo embora, navio de cruzeiro, partindo já ali, vamos ver se dá pra pegar um zoom aqui, olha só. Ó, navio partindo em direção a mais um cruzeiro, na entrada da Barra de Santos, final de tarde, já estamos no outono, né? Ali é a Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, lugar que eu gosto sempre de mostrar, porque é um cartão postal natural, né, da cidade de Santos. E é isso aí, final de tarde, a gente aqui, olha, pertinho das muretas, da ponta da praia, e Santos é assim. Olha só o mar, o mar tá querendo ficar bravo aqui, mas esse som do mar já é uma coisa que deixa a gente assim, desestressado, né? Muito bom, né? Ouvir o som do mar. É isso aí, pessoal, um pouquinho de Santos, já no outono 2015, aqui na cidade. Ali a gente vê o deck do pescador, lugar onde as pessoas pescam, né, obviamente, e também ficam ali admirando o mar, e até os navios que entram e saem aqui no Porto de Santos. É isso aí. Deixando essa imagem bonita, um grande abraço, e até a próxima.